Música Tela do VQV, hoje dia de reis e a tradição da cultura no município de Lauro de Frentas é o terno de reis Prefeita, é a expressão da cultura hoje nas ruas de Lauro de Frentas, não é prefeita? Moema Gramar Com certeza, Lauro de Frentas resgatou todas essas festas populares que são expressivas da população da origem da gente e o povo nativo aqui também vibra muito com tudo isso Então, o terno de reis, que acontece pelo 6 de janeiro, a gente começou desde ontem já Acontece em vários bairros e aqui agora está acontecendo no centro da cidade, em frente à igreja Matheus Aqui nas casas da professora, tem uma nativa também aqui, nossa Então é muito bom receber o terno de reis, não é? É todo ano, é todo ano, né? É tão bom receber todo ano o terno de reis Faz parte já do começo do ano, agora começou o ano É tão adição, né? Então agora pode dizer que é feliz ano novo E a senhora se envolve, né prefeita, como moradores, conversando, a cultura expressiva, né prefeita? Eu adoro isso aqui, porque é a energia que vem do povo, né? E é muito legal resgatar essas simbologias, né? De tantos anos A igreja está fazendo 412 anos Então o Santo Amaro de Pitanga precisa ser homenageado à altura dele E aí nada melhor do que o povo na rua fazendo isso Lindo demais E vem mais obra, né prefeita? 2020 vem muita obra, né prefeita? Muito mais, eu estou mais feliz esse ano ainda Porque o ano passado a igreja não pôde fazer a missa Porque estava em reforma E esse ano a gente está com a igreja completamente reformada Todo o telhado foi trocado Então eu me sinto muito feliz em poder ter conseguido Dar mais essa, digamos assim, oportunidade ao povo de Laro de Freitas De ter a sua igreja Que é um patrimônio, né? De 412 anos Restaurada Para ficar por muitos e muitos mais anos aí pela frente Então prefeita, feliz dia de reis, né prefeita? De reis Feliz Laro de Reis Feliz Santo Amaro de Pitanga Feliz Laro de Freitas Valeu Feliz Laro de Reis